Estou bom, boa tarde. Obrigado pela gentileza de nos atender, se comunicar com o professor Loutor Flamengo, que vive um momento triste, chateado, preocupado, muito preocupado. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ir lá atrás do início, desde a redução do orçamento que vocês tiveram para trabalhar com futebol e a partir das minhas dificuldades mercadológicas para se montar um evento com um forte, sem remédio também que está aqui, mas mais encorpado, com um forte melhor. Você pode explicar desde o início o porquê essa redundância que a gente aconchega? Acho que é do conhecimento de todos os torcedores do Botafogo, os fatos e a história que nós conhecemos no ano passado. Isso já, e também em decorrência dessa integração entre o grupo de investidores que chega e o Botafogo e o Futebol Clube, que é o estado, acho que teve um repique, teve uma digestão de tudo que a gente via ali vendo, ou que estamos tentando construir, o conjunto do Botafogo. E também do conhecimento do torcedor botafoguense, as dificuldades financeiras passadas do Botafogo e o Futebol Clube acabaram recaindo sobre o orçamento de 2019. Por integridade do trabalho, já era um trabalho vicioso que vinha descorrendo, e que vinha se transcorrendo na série da Futebol Clube, esse impacto financeiro causou dificuldades no próprio final de 2019 e deixou sequelas para 2020, diante de uma necessidade de devolver aqueles valores expropriados em razão de penhoras, penhoras antigas do Botafogo Clube. Diante disso, o Conselho de Administração se reuniu em novembro ou dezembro do ano passado, e diante disso o Conselho resolveu o futuro, definiu o orçamento, atribuindo certos valores em todas as mais variadas áreas, e ao final sobrou ou restou certa quantidade de valores ao Departamento do Futebol. O Departamento do Futebol inclui categoria de base, toda a estrutura administrativa, viagens, etc., inclusive pagamento de salários. A percepção daquele momento é de que era um valor razoável o suficiente para se trabalhar ao longo de 2020 e, a partir daí, houve o início de trabalho e, enfim, também em fevereiro, como consequência financeira, mas isso dentro do planejamento. Eu acho que resbando a pergunta, a dificuldade de fato é sobre aqueles fatos ruins do ano passado que você cita, também pode se considerar a montagem do elenco do Paulistão, que foi uma montagem que também não deu certo, o Botafogo precisou recorrer à contratação do final para fugir do debaixamento, a montagem do elenco também para a série B, que também o resultado foi muito satisfatório, o Botafogo foi muito perto de conseguir o objetivo, mas depois acabou ficando longe dele, ou pela metade do caminho. Esses dados, ou esses erros do ano passado também contribuiu para que 2020 iniciasse nessa fase. Eu acho assim, todo projeto esportivo, e estamos acostumados, vocês também, tanto quanto eu, ele reúne erros e acertos. Ele reúne, inclusive, retomadas de rotas inicialmente planejadas durante o ano. E isso ocorre em vários momentos da temporada. Pode ocorrer por um determinado fato, pode ocorrer por um determinado fato. Agora, aquilo que isso ocorre, não ocorre. Então, o orçamento do ano passado foi um orçamento que foi utilizado ao longo do ano, houve, como a gente sempre, como a gente lembra, uma dificuldade que é o prato paulista, houve uma reorganização praticamente completa ou ampla do elenco, e depois um transcorrer de série B, uma primeira oportunidade do Botafogo depois de alguns anos, com alguma tranquilidade. Tem duas formas de ver a série B. Tem a forma de ver com a tranquilidade e tem a forma de ver com a expectativa criada e, ao final, não correspondida. Nessa segunda forma de ver, de fato, o impacto, inclusive, das penhoras, porque nos faltou recurso no momento de fazer a agregação de elenco, coisa que as outras equipes especialmente encheram, porque quando a gente disputa a série B, isso já estava no mapa do planejamento do ano passado, uma nova rodada de reforço da equipe ali, quando termina a inscrição de série B, quando desce algum jogador de série A. E, naquele momento, não havia recurso para isso. Sempre reconhecendo que a premissa que se tem de trabalho, isso não é posto pelo Gustavo, isso é uma construção entre as duas partes sócias da S.A., é que haja o respeito ao orçamento. Então, diante do respeito ao orçamento, tem que se trabalhar com esse tempo. Gustavo, qual foi o teor da reunião hoje entre os diretores e também com os atletas e a comissão técnica após a levanta de ontem? Olha, o teor, primeiro, é o reconhecimento de que a gente vive um momento negativamente extraordinário. Não é à toa que eu estou aqui conversando com vocês também. A gente tem um ou dois diretores que ficam no dia-a-dia para prestar esclarecimentos, para conversar com todos vocês no dia-a-dia, é o Wolfgang Boswaldo, isso para situações ordinárias. E nós entendemos que esse início de campeonato e, em especial, o jogo de ontem é um momento extraordinário, e, infelizmente, do ponto de vista negativo. Então, é por isso que estou aqui para ter um papo com vocês e um papo no sentido, hoje de manhã, com a comissão técnica e com a diretoria que toma as decisões junto comigo, foi um papo no sentido de entender o que está sendo vivido, foi um papo no sentido de reorganizar iniciativas para que seja neutralizado o caminho que está se anunciando, que é um caminho ruim. Isso é normal no futebol, infelizmente, ele ocorre. A gente vive no Campeonato Paulista que, de fato, era extremamente curto e é isso que nos coloca a faca no pescoço. Se fosse qualquer outro campeonato, a margem de manobra seria maior. Mas a angústia do torcedor, que também é angústia nossa, o sofrimento do torcedor, que também é um sofrimento nosso, é um sofrimento que é vivido no vestiário, que eu estive presente agora à tarde com eles, e também tive com a diretoria, é em razão dessa brevidade, dessa celeridade no campeonato, que é um campeonato extremamente importante e extremamente competitivo. O teor da conversa foi por entender esse momento, refletir, provocar autocrítica, e ela foi feita. Ninguém chega a um ponto de quatro jogos e um 6 a 0 em casa sem uma sequência de erros. O primeiro ponto é entender quais são esses erros. Esses erros foram refletidos, esses erros foram reconhecidos internamente, assim que deve ser, e a partir daí, num diálogo com comissão técnica, partimos para iniciativas práticas de como mudar a rota que hoje se anuncia. Então a conversa foi no sentido de, um, e isso eu posso listar para vocês, uma reflexão de que no ano passado, isso por orientação estratégica, que é o meu papel, a gente se propôs a criar em 2020 uma estratégia de jogo, um plano de jogo tático, que fosse de posse de bola, de jogo um pouco mais ofensivo, porque esse é o plavor da nossa comunidade desde a vivência da segunda semestre do ano passado. Então, o treinador estava orientado por nós, no plano estratégico, a seguir essa orientação. E hoje de manhã nós fomos levados a reconhecer que essa estratégia, diante de outros elementos que decorreram após essa conversa com o treinador, quando contrataram em dezembro, não estavam me engano. Então, houve um chamado a nós mesmos e aos atletas de humildade. De humildade. Acho que nós temos que ter a humildade de ter e reconhecer os erros que foram cometidos, mas também saber que nós temos a oportunidade e timing para corrigir a rota. Então, uma delas é, numa conversa com a comissão técnica, reorientar estrategicamente aquele dispositivo, aquela ideia inicial de um jogo mais vistoso, vamos dizer, porque é do plavor da nossa comunidade e, até o momento, a gente viu que esse caminho não era bom. E, segundo, para reiterar uma percepção ou uma decisão que já tinha sido tomada há uns 10, 12 dias, de recomendar a direção que intensificasse o incremento do nosso lateral. Já vi o diagnóstico. Esse trabalho permaneceu ao longo do tempo. Pós início de campeonato, a gente torna tudo muito mais claro e evidente, inclusive a opinião pública, ao nosso torcedor, a vocês da imprensa e a nós mesmos as potencialidades. Então, pós início de campeonato, nós já havíamos detectado a necessidade de incrementar características, qualidades, competências, atletas do nosso plantel. Então, hoje de manhã foi reforçada a necessidade a quem está no mercado, em nosso nome, que continue procurando e que reforça. já há nomes para serem, em algum momento, apresentados. Isso numa sequência de formação do plantel diante desse diagnóstico que eu queria dizer para vocês. Então, a reunião de manhã foi justamente nesse sentido para repensar o plano de jogo e também adequar o elenco a esse novo formato e a essa briga que nós vamos ter nos próximos oito jogos. Augustão, só para deixar mais claro para o torcedor, quando você fala em redefinir esse estilo de jogo, como a gente deve ver o Botafogo daqui para frente? Porque até então a gente já via que o Wagner tinha uma tendência a gostar de montar um time um pouco mais para frente, de fazer uma proposição de jogo. Então, a gente não vai ver mais isso. Como a gente deve ver o Botafogo agora? Qual era o caminho a ser seguido? Eu posso dizer, do ponto de vista de uma conversa teórica que nós tivemos com a Comissão Técnica, que foi por repensar, como eu disse, esse caminho inicial de ter um caminho de mais posse de bola, de jogar um pouco mais alto, de marcar alto, que era um anseio, como eu disse, que a gente absorveu e a nossa conclusão é essa de atender a expectativa do nosso torcedor, especialmente no segundo semestre do ano passado. Essa era uma intenção para 2020 e continua sendo uma intenção para 2020, só que esse propósito vai ter que ser aguardado um pouco mais para ser, a gente vê, e é o desejo nosso, um time, acima de tudo, competitivo. Gustavo, boa tarde. Pegando um pouquinho do que você está dizendo, em relação ao planejamento de jogo que foi feito em 2020, a análise de vocês é que esse, de fato, foi um problema? Será que também não faltou um pouquinho de material humano para o técnico Valenópolis poder aplicar esse sistema de jogo do Botafogo? Essa é uma avaliação que pode ser deita. O plantel, ele continua sendo montado, ele continua sendo aumentado, como eu te disse, no início do campeonato, nós fizemos uma reflexão do que estava ali se apresentando e resolvemos intensificar esse incremento do plantel, especialmente em qualidades, em algumas características que a gente, de fato, identificou que é necessário que seja reforçado. Gustavo, a minha última, eu acho que não só para o futebol, ou menos só para o futebol, mas na nossa vida pessoal, a gente resolveu um problema fundamental, primeiro, você entender esse problema, segundo, você reconhecer onde você errou e como você pode corrigir, você já deixou claro que você já tem esse mapeamento, já tem essa consciência. Então, a partir daí, quais são as soluções que podem ser implementadas imediatamente? E desde já há algum tempo, embora não tivesse sido informada a vocês, ao seu setor, como eu disse, é a intensificação para completar o plantel. Isso é uma recomendação que nós fizermos aos nossos dois homens que estão no mercado permanentemente, nós precisamos reforçar. E o segundo é, como eu te disse, uma expressão bem entre aspas e bem corriqueira, a humildade de reconhecer que um jogo que se imaginou inicialmente não vencendo o vencedor. E quando não é vencedor, a gente tem que parar, repensar e deixar esse ideal um pouco mais pra frente. Gustavo, boa tarde, um abraço. Dizem que quem chegou primeiro, opa, na verdade. Dizem que quem chegou primeiro, bebe a balinha, né? O Botafogo chegou depois dos outros times, que estão bebendo uma água não tão limpa e tendo de qualidade de elenco. Jogadores, até o pessoal disse aqui, o que sobrou do mercado, enfim. O Botafogo não conseguiu concorrer com equipes do mesmo nível, mesmo tendo a mesma cota de federação, mesmo tendo o mesmo potencial, o Botafogo não conseguiu. Essa é uma questão. A outra é uma curiosidade. Por que você, tão ausente das entrevistas, já que você ficou com um cara tão importante, que você não é, nem experiente no futebol, um cara já jogado, e por que você não aparece tanto nas entrevistas? Não, não, deixa só rapidinho, eu vou fazer mais curtas. Por que você tem, né, estado tão ausente, né, achado com um cara tão importante, e outra questão, há muita cobrança em relação ao Léo. Vocês estão satisfeitos com o trabalho do Léo? Se ele fosse um funcionário de uma empresa privada, e os resultados que ele apresentou, ele continuaria na sua empresa, se fosse um funcionário seu de uma empresa privada? Eu vou começar respondendo pela segunda. Eu, 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 nós temos uma organização interna de comunicação, um dos conselhos que devem ter organizado por vocês, que é, nós temos duas pessoas, que é o Léo Franck e o Osvaldo Festus, que estão em contato diário com vocês, para atender as demandas, as dúvidas, as explicações, as testações de contas, assim também como são as pessoas que recebem as coisas no dia a dia. Em momentos extraordinários, e esse é um deles, cá estou, tá? Essa é a primeira pergunta. A avaliação do Léo Franck é uma avaliação que é permanente, não só do Léo, um dos mais avaliados profissionais que estão no departamento de futebol. Isso não é o Gustavo que avalia, isso existe um board, existe um conselho de administração que avalia. quem nomeia e destituí diretor financeiro de futebol de Marte, enfim, pela organização que tá posta é o conselho de administração e ali for adequado para se discutir, debater, eventualmente entender se vai bem ou se vai mal e qualquer outro tipo de consequência, o Léo Franck e eu, a minha opinião, eu, 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 eu explano nesse momento que a gente tá em reunião. O Botafogo fez as iniciativas de mercado que entenderam o adequado no momento adequado e que não, até o presente momento, isso é inegável, mas na minha opinião, que não se constrói vencedor. Então, diante disso, continuamos agindo no mercado. Gustavo, o Botafogo tem pela frente oito rodadas, são 24 pontos, muitos pontos ainda em disputa, mas o cenário atual inspira confiança. Nessa reunião, vocês falaram sobre o tipo de campeonato que o Botafogo vai fazer daqui para frente, e se sim, qual é esse campeonato? É para não cair? É pensando em se aproximar de alguma posição mais confortável? É inegável que hoje o nosso campeonato é jogar cada jogo como se fosse o último, e a cada jogo é redimensionar aquilo que a gente brilha. Gustavo, alguma mudança, além da questão da postura do time, mas alguma mudança em comissão técnica, no elenco, ou na própria diretoria, circulou a informação de que o Leila teria pedido para sair? Isso confirmou ou não? Não, não pediu. As mudanças já foram postas aqui, que há mudanças de postura. Não, não pediu.